A CIDADE NO BRASIL 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 Não lembro que tinha esse homem. Rodilho, Rodilho, que era o esmone do arroz, o Mané Firminho. O nome do canal? Hã? O nome do canal aí. Vicente de Paula. É meu nome. Tem uma reportagem aí do ano, hein? É. É o Boca de Caíra aí. É, eu tô furando por aqui. Tá certo. É, todo sábado tá na praça, né? Todo sábado. Só quando tô doente é que não vem. E a outra família da parte da mãe dele é dos Marquinhos. Conheço também. Conheço também. Conheço também. Pai falava demais. Olá. Trabalhar pra terminar cedo hoje. Hoje é Natal, né? É Natal. Tchau. 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 Música Eita, a serra vem branca de chuva Música Olha lá Como é que vem a serra Olha como é que vem Hoje é aquele dia gostoso Um clima gostoso Música Para nós é importante demais Eita E eu acredito Que terra igual a Uambó não tem Rapaz, a chuva boa foi aqui Lá não foi como Choveu só pingando Agora lá depois de São Vicendo Passar essa noite tinha chovido Ela foi meio atravessada assim Mas lá foi fino Mas está bom demais Estou aqui na barraca do Caba Do Uambó Eita galinha Eita, ficou arretada essa aqui É Ô Renato E esse Caba com a sobrancelha pintada Dá certo desse jeito Ó Ele fez Ele é modelo Ah rapaz Tem que pintar Fazer ela esquinadinha Tá O povo de Tabeira É tudo bonito Não é só andar bonito E o Galego é bonito O Galego é meio feioso Ajudando Eu estou dizendo meio ajudando Galego e Jorge Agora Jorge Tem aparelho de Jorge não Jorge tem achado muito O Galego não casa nunca Muito embora que para todo pé cansado Tem um chinelo velho abandonado Eita E muita Olha só o tanto de melancinha do Jorge Jorge do Uambó Eita Tuparetana Não dos grossos Galego dos grossos É o Galego dos grossos aí Está em ruindade É o único Ele anda com um lápis Ou uma escova Na orelha É o homem de tapete É E eu pensei que ele está reclamando A barça enganchada Mas é Eita Eita Oi já Eita 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 Menos Do que aqui Mas choveu né Eita 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 Foi tudo tranquilo Mas já está bom demais A lavourinha nascendo Aí chove em cima Oi Passou arrodeando pro Tabira Não passou lá não Arrodeou pro Tabira Eita Mas já está bom Eita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O possession A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO PLASIL A CIDADE NO BRASIL feijão verde, é pouquinho mas eu como pouco também, o povo lá não gosta muito de feijão e eu me espalho dentro do feijão verde. Então já fiz, aqui, aqui mais linda, é, as terras de Imburano, menos do que para cá, é, pingueirinha mesmo lá, graças a Deus hein, é, mas acho que hoje vai chover por todo canto, tá bonito, tá bonito, olha, é, Bom, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.